O som nasceu, como está lindo o céu Cá vou eu, vem-te daí também Aprender como se vai até a lua, até a lua Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensinar como se vai até a lua, até a lua 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 Gil, posso interromper? Pode sim, interrompo sempre Não, é porque a estar a chutar, não queria distrair-te Mas quero eu, que já estou cansado deste calhamaço O que é que tu tens para me contar, menina? Olha, é uma do poupas Ele é o máximo, tu queiras ou não, ele é o máximo É o máximo dos máximos, como tu dizes Qual é desta vez? Olha, ele agora anda com a mania das rimas Diz que faz versos Ainda ontem ficou todo encantado Quando descobriu que o meu nome, Guiomar, rima com mar Tiveste mais sorte do que eu Para mim, Gil, só descobri o funil E para Carolina, piscina Quando afinal, piscina podia ser para mim Eu é que ando nas aulas de nutrição Guiomar com mar está mais certo Desde que não sejam ondas muito altas Não, dessa gostei, Gil, obrigadinha Agora calcula só a rima que ele arranjou para o meu avô Espera Sra. Almiro Giro Não Almiro, suspiro Não, Sra. Almiro Sra. Almiro Transpiro O meu avô não gostou nada Ora, essa porquê? Espera, já vais ouvir Ah, repenica, repenica, repenica Repenica, repenica Vara da rua A senhora chica O que eu transpiro, o que eu transpiro O que eu transpiro O que eu transpiro Diz no bailinho O senhor ao vivo A concertina, a concertina, a concertina A concertina Para José Maria Com a Carolina A Carolina é lá, se afou da piscina Ainda bem E a dar ao pé, a dar ao pé, a dar ao pé Já está na dança aí o mestre André E a dizer que não, a dizer que não, a dizer que não Que não quer dançar só o ferrado Então e nós? Pois é Só faltamos nós Mas não há par mais gentil 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 Ai rodo, rodo Ai Guilmário Mas não há par mais gentil Gentil Ai rodo, rodo Ai Guilmário E o Gil Lá meu livro é eu do funil Ai estou a fazer uma massa Agora vamos lá ver O que é que não fica bem aqui? A laranja? O carneiro? A pera? Ou a banana? Isso mesmo É o carneiro Porque não é uma fruta Ai, 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 ai Becas, Becas, para chegar aqui depressa Chega à cozinha depressa Aconteceu uma coisa terrível Não, cozinha Becas Egas, fala mais devagar O que é que foi, Egas? Eu não percebo nada do que é que estás para aí a dizer Tu estás a falar depressa demais Fala mais devagar Está bem, Becas, mas tens de vir à cozinha depressa Aconteceu uma coisa terrível Terrível, terrível Não, não, Egas, não pode ser Assim não pode ser Não consigo compreender-te Fala mais devagar Muito mais devagar Está bem? Está bem? Pronto, vá lá Becas, o que eu te queria dizer Becas Sim É que o pão O pão? Que tu puseste na torradeira Está-se a queimar, Becas Ah, o meu pão está-se a queimar Egas, porquê que não me disseste logo, Egas? O meu rico pão Ah, o meu rico pãozinho Todo queimado O que é que eu vou fazer? O que é que eu queimo agora, Egas? Espera, espera, espera O meu pão todo queimado Porquê que não me disseste logo? Espera um segundo, Becas Porquê? Tens de falar mais devagar Senão eu não te entendo Adeus Tens de falar mais devagar 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 O que é queimar? Não sei se não O que é queimar? O que é queimar? Tem olhos. Tem. Tem boca. Tem, tem boca. Boca. Falta ali qualquer coisa, não achas? Falta. Mas o que é que lhe falta? Falta, falta. A mim cheira-me que falta... Cheira-te! Nariz! É isso! Nariz! Falta de nariz! Não tem nariz. Eu tenho nariz. Eu tenho nariz. Meu nariz. Meu nariz. É, é o meu nariz. Meu nariz. Dá cá esse nariz. Não, é meu. Não, é meu. É meu. Meu, é meu. Dá cá, é meu. Da cá. É meu. Amo, meu. É meu, meu. Meu, 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 meu. Ele ardeu. こんな nariz. Ele ardeu. Ele ardeu. Espera ai deixa-me voltar,hai. Eleڍou, Brittany? Um. Dois! Dois narizes! Vamos pôr! Vamos pôr! Força! Empurra! Tem que ser com força! Vá! Já está quase! Vem cá, eu ajudo! Dois narizes! Dois! Boneco de neve com dois narizes! Um boneco de neve! Dois narizes! Frio! Leite quente! Adeus! Adeus boneco! Dar um passeio, passear a pé Dar um passeio é bom ou não é? Vamos lá então, com muita atenção! Vão pelo passeio ou fora da estrada De frente para os carros, sempre de mão dada Vão pelo passeio ou fora da estrada De frente para os carros e sempre de mão dada Dar um passeio ou fora da estrada Dar um passeio, passear a pé Dar um passeio é bom ou não é? Vamos lá então, com muita atenção! E se for de noite, usem refletores para serem vistos pelos condutores E se for de noite, usem refletores E se for de noite, usem refletores para serem vistos pelos condutores Dar um passeio, passear a pé, dar um passeio é bom ou não é? O que é isto? Ah, olha para isto! É uma pedra! É uma pedra redonda! Eu sei o que era capaz de fazer com ela Amolava-a, vazia-lhe um buraco no meio e atravessava-a com um pau Sim, e depois colocava duas ao mesmo tempo puxadas por um cavalo Ou colocava quatro pedras destas puxadas por muitos cavalos Isto está a melhorar Depois arranjava a maneira de me livrar dos cavalos Difícil Sim, eu vou chamar-lhe pepino Não, é um nome comprido demais Vou chamar-lhe carro Vou fazer bilhões de carros, bilhões de carros, trilhões de carros Quem é que precisa disto? Interrompemos para uma notícia de última hora Neste dia especial O primeiro dia de aulas A reportagem com Telmo, o monstro Ah, sim senhor! Hoje vamos ter uma reportagem de arromba Um sucesso! Estou tão nervoso! Esta reportagem é sobre... Uma sala de aulas da primeira classe Agora, neste momento, a sala de aulas da primeira classe está vazia Sim, não está cá ninguém Mas dentro de momentos Sim, dentro de momentos Está ali uma porta E esta porta vai então abrir-se E os alunos da primeira classe vão começar a entrar Por esta porta vão entrar os alunos E vai entrar também a professora E a sala vai encher-se completamente E depois... Aham! Dentro de momentos Dentro de momentos Dentro de momentos Bem, mas... Enquanto não vem ninguém Enquanto a sala não fica completamente cheia O melhor é dar-nos uma vista de olhos Por esta maravilhosa sala de aulas da primeira classe Aham! Ora bem! O que temos aqui? Aham! Isto... Isto, minhas senhoras e meus senhores É uma carteira da primeira classe É verdade E como podem ver Abre-se assim Vem! Pois... Pois... E dentro da carteira da luta da primeira classe Guardam-se lápis Canetas Cadernos Livros E tudo o que se traz para a escola Muito bem Pois... Isso ainda não está lá Mas daqui a pouco vai estar Vocês vão ver Pronto Continuando Sobre o assunto das carteiras Podem ver aqui uma bastante grande Esta É a mesa da professora Nós sabemos que é a mesa da professora Porque é uma mesa muito grande E porque tem livros em cima E também tem jogos em cima da mesa Como vocês sabem É na primeira classe que se aprende a ler E em que se jogam muitos jogos Pois... Ah... Ah... Pois... É claro que ainda há muito mais coisas Muito mais coisas Ah... Por exemplo... Aqui... Aqui... Aqui estão... Olha... Tintas e muitos pincéis para pintar Como vocês sabem Na aula de desenho Fazem-se muitas pinturas Ah... Mas onde estarão os alunos? Ah... 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 De certeza que estão a pregar-nos uma partida Aqui... Provavelmente aqui mesmo Nesta sala Saiam todos Ah... Afinal aqui é a casa de banho da primeira classe Ah... Ah... Bem... Continuando Isto aqui... Ah... Isto aqui é uma coisa muito importante na aula da primeira classe Isto aqui é o quadro preto E aqui no quadro preto escreve-se com este pau branco Que se chama giz Depois apaga-se com isto aqui Que se chama apagador E... Eu... Eu... Eu já lhes mostrei quase tudo Eu... Eu gostava era que os alunos aparecessem agora Porque... Não se vão embora Ali está uma janela da sala E ali está outra janela da sala Ah... 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 Está aqui... Está aqui... Ainda bem que o vejo Nem calcula como eu estou contente Ah... O senhor é o professor Não é? Não, não... Eu sou o canalizador Ah... E venho arranjar o... Filtro da água Ah... Mas... Mas então o senhor não devia estar aqui Ah... Devia sim senhor Até tenho aqui o pedido Ah... Mas... Onde estão todos? Onde estão os alunos da primeira classe? Ah... Talvez em casa A arrumar a pasta A pôr o material em ordem A prepararem-se para o grande dia da manhã Que grande dia? Para! O primeiro dia da escola Ah... Mas... Eu julguei que era hoje O primeiro dia de escola Não, 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 não É amanhã Amanhã que é o primeiro dia de escola Oh... Não me diga! Assim não tenho reportagem para hoje Ah é? Precisa de uma reportagem? Precisa mesmo? Preciso! Então não se preocupe Eu arranjo-lhe já uma Arranja? É, vai ver Ora... Eu sou canalizador E vejo muita coisa durante o meu dia de trabalho Eu vou contar-lhe uma história Sim, sim Era uma vez uma noite fria e medonha Oh... É... O telefone tocou a meio da noite E nem vai acreditar no crime que eu fizesse O que eu quero? Eu quero! Diga, diga, diga! Eu tenho encontrado um jacaré na banheira Pois bem Vesti o meu fato-brocolhador Calcei as galochas Peguei no guarda-chuva Oh, que rico do que disse! Diga, diga, diga! Continue, continue! Três Três Um... Dois... Três Uma... Duas... Três Uma... Duas... Três 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 Uma... Duas... Três 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 Os melhores flocos da veia e os piores flocos da veia. Becas, tu não te importas que eu toque bateria, pois não? Pegas, eu estou a começar a ler um novo livro giríssimo intitulado Uma História de Dois Pequenos Almoços e tu queres tocar bateria. Oh, Becas, tu podias tocar comigo. Pegas, tu bem sabes que eu não sei tocar bateria. Oh, mas, Becas, isto é um jogo. Olha, é uma espécie de jogo do eco. Toco qualquer coisa na bateria e tu depois dizes o que eu acabei de tocar. Vais ver que é muito fácil. Eu toco assim. E tu dizes parampanchim. Percebeste? Não me apetece jogar. Oh, Becas, vá lá. Vá, ouve só isto. O que era, Becas? Está bem. Parampanchim. Oh, muito bem. Vamos experimentar outra coisa? Não. Prefiro ler o meu livro. Oh, Becas, ouve só isto. Experimenta lá esta, Becas. Bom, bom, badom, 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 badom. Uau, és muito bom nisto. É sério? Tens cá um ouvido. É sério? Claro. Muito bom. E agora mais esta. Bom, tim, badom, badom. Bom, tim, badom. Hã? Ótimo. Muito bem, muito bem. Boa, 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 boa. Becas, e que tal esta? Vá lá. Bom, bom, badom, 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 tchim. Bestial. Boa. Muito bem. Oh, Becas, e que tal esta agora? Bem, Tom, Becas. É... É... Padom, pam, pam, padom, pam, pam, padom, pam, padom, pan, tchim. Padom, pan, tchim. Tom, diri, dadadadadiri, dom, tam. Barum, dum, daradiri, dum, dilidam. Bom, dilidam, tam. Tchim, tchim. Uau! Boa, Becas. Conseguiste repetir tudo. Cantaste todas as notas que eu toquei. És espantoso, Becas. Queres tocar mais algumas? Bem. Isto é giro, vá. Sabes, é que... Tu estás a ler este livro tão bom, ah... Porquê que não lês o livro? Eu acho que tenho de... Ah... Dar-te comer aos anicetos. Uhum. Bem. Não se pode ter tudo. Os melhores flocos da aveia e os piores flocos da aveia. Simão encontrou uns bichos que vão para a feira e diz... Há aqui qualquer coisa errada. Não acham? Há aqui qualquer coisa errada. Não sou capaz de voar. Há aqui qualquer coisa errada. Não me sinto bem a andar. Há aqui qualquer coisa errada. Isto está errado. Mas é bom voar. Iupi! Quá, 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 quá! As asas são minhas! Quá, 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 quá! Desculpa, mas... Essas são as minhas patinhas. Aham! Era bom, mas acabou-se. É! Ainda há coisas erradas. Quá, 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 quá! Temos as patas trocadas. Ovelhas não usam botas. Descobri o erro. As ovelhas não usam botas. Ovelhas não usam botas. Meninas e meninos, o Hotel Estrela d'Alva tem honra de apresentar a grande artista mundialmente conhecida, Rosinha. Maravilha! Meu sapatos sei calçar, dois e dois sei somar Coisas que eu já sei fazer sozinha O meu banho sei tomar, meu retrato sei pintar Eu tantos precisava da ajuda dos meus pais Agora sou crescida e não preciso mais Sem botões a botar E comer sem me sujar E tirar os livros do alto da estante São tantas as coisas que eu já sei fazer sozinha Sem meu sumo preparar Tirar um dente sem chorar Coisas que eu já sei fazer sozinha Sei dizer o abecedário Para a frente e ao contrário Eu tantos precisava da ajuda dos meus pais Agora sou crescida e já não preciso mais O cabelo sem escovar E as roupas arrumar E tirar os brinquedos do alto da estante É tão bom saber fazer O que tenho de fazer Tantas coisas que eu já sei fazer sozinha Tenho orgulho em dizer Tudo o que eu sei fazer Como é bom ter só seis anos E já saber fazer tantas coisas que eu já sei Já sei fazer sozinha Eu sou mesmo uma cantora Eu sou mesmo uma cantora Eu sou mesmo uma cantora Letra R O rato Rueu A rolha Da garrafa De rum Do rei Da Rússia Não é engraçado? Faz cócegas na garganta Experimenta Pronto Já experimentei Podes ir-te embora Não disseste Não basta dizer esse som R Tens de dizer tudo O rato roeu A rolha da garrafa Do rei da Rússia Qual rato? Qual Rússia? Só inventas baratas Não fui eu que inventei Já estava inventado A Carolina é que me ensinou É É A Carolina A Carolina Sempre ensina coisas ao menino Popas Pois Diz à Carolina A tua Carolina Que eu não quero saber do Para nada do rei da Rússia Nem da garrafa Nem da rolha Nem do rato Que roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia Percebeste? Disseste Vês? Foi a última vez que lhe disse Gastei os R's todos Nem mais um R vai sair da minha boca Nem mais um Percebeste? Mas é bom Sabe bem O rato roeu a rolha da garrafa Do rei da Rússia Hum É bom É Para ti Para mim não E garanto não digo nem mais uma palavra com R Não digo, não digo, não digo, não digo E tenho raiva A quem disser Disseste, disseste Disseste E tenho raiva a quem disser Com R Com Rit Mirac Mirac Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!